Olá, tudo bem com vocês? Vamos parar mais um vídeo, dessa vez estou sem papel porque é um tema fácil de falar, é um tema pessoal meu, eu vou falar sobre esse tema que acredito que aconteça com muita gente, mas eu lido de forma madura com isso eu vou falar sobre ciúme de amigos, é o seguinte, eu tenho meus amigos verdadeiros só que não significa que eu só encontre eles ou que eles encontrem a mim, entenderam? cada pessoa tem seus grupos de amigos, entenderam? vira e mexe eu vejo alguns amigos postando fotos com outros amigos, entenderam? existem diferentes rodas de amigos e eu, eu Marcos, eu não tenho ciúmes com isso, entenderam? eu dou total liberdade aos meus amigos para eles sairem com quem quiserem, é coisa normal da vida, entendeu? e eu acho até bom isso, quanto mais pessoas a gente conhecer, é bom a gente bater um papo, passar o tempo, entenderam? eu, eu, no momento, não estou encontrando nenhum amigo, estou em confinamento, estou com muito medo de pegar o coronavírus até expliquei no vídeo anterior, olha como meu cabelo está horroroso aqui, olha, está comprido então não estou nem cortando meu cabelo por causa do medo de pegar o coronavírus mas eu estou vendo alguns amigos meus saírem e encontrarem seus amigos, entenderam? cada amigo tem suas rodas de amigos, tem gente, conheço uma amiga que tem, acho que 3 rodas de amigos diferentes, entenderam? e eu não tenho ciúmes com isso, entenderam gente? então, é isso que eu queria falar nesse vídeo de agora, certo gente? a gente tem que respeitar os nossos amigos e deixar eles saírem com o que eles quiserem porque existe ciúmes de amigos, existe gente que pode se sentir excluído por não ter sido chamado para conhecer novas pessoas mas, na minha opinião, nós não podemos juntar duas rodas de amigos, entenderam? é, então esse é o vídeo de agora, tá bom gente? então, se vocês gostaram do vídeo, clique no botão joinha clica no botão inscrever-se, aqui embaixo na cor vermelha e compartilha o vídeo, tá? porque eu preciso de mais pessoas inscritas no meu canal, tá bom gente? então é isso, tá? muito obrigado a todos, um abraço a todos, até o próximo vídeo, tchau! tchau! tchau tchau tchau